Eu vou cortar lá em casa, Seu Arim! Seu Arim! Obrigado, Seu Arim! Beijo, Seu Arim! Eu vim cortar o cabelo porque disseram que eu tava parecendo um leão lá do Nova York, do Zoló. Aquele leão que tava com coluna ali. Lá tá sendo um leão que morreu aqui da bica. Né, um leão. Tá parecendo um leão. Seu Arim, beijo! Quem tá comigo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, compartilha com a gente, hashtag sim. Manda mensagem pra cá, é o Datapol. Você acredita que a quarentena deve ser prorrogada, sim ou não? É ouvir o povo, perguntar não dói. Você manda, tá aí, ó. Você acredita que os decretos que determinam o maior rigor nas regras de isolamento social devem ser prorrogados? Hashtag sim, hashtag não. Tudo juntinho, hashtag, aquele jogo da velha, hashtag, hashtag sim. Tudo coladinho, hashtag não. Manda pelo nosso WhatsApp, faz no Facebook também, quem tá no Facebook já compartilha com a gente. Erli, deve ser prorrogado. Porque a Organização Mundial de Saúde determina, preconiza, tá vendo aí o que tá acontecendo lá fora. A gente não quer que aconteça no Brasil que tá o pau cantando lá fora. Hashtag sim. Erli, como muitos comentários já tem no Facebook, não acredito, não... Eu quero entender o seu pensar. Eu quero entender o que você acredita. Tá lá, hashtag sim, hashtag não. Vamos lá, tamo junto aí, viu? Ó, atualizando o número de casos provocados pelo novo coronavírus, que não param de subir aqui na Paraíba, mas três mortes foram confirmadas, tá? João Tiago traz essa informação triste, onde subiu pra 136 o número de casos confirmados do Covid-19 aqui na Paraíba, tá? O número também de mortes subiu para 13, aliás, de 13 para 16. Na tela, vai. Entre o domingo e a segunda-feira, três pessoas morreram de Covid-19 aqui na Paraíba. Uma mulher de 83 anos, residente de João Pessoa, ela era diabética. O início dos sintomas dela foi no último dia 5 do 4 e ela acabou morrendo neste domingo internada em um hospital. Os outros dois casos foram uma mulher de 60 anos, também aqui de João Pessoa, internada desde o último dia 3, acabou morrendo nesta segunda-feira, dez dias depois da internação. E um homem de 68 anos, também aqui de João Pessoa, que acabou morrendo também em um hospital aqui na capital nesta segunda-feira. Ao todo, já são 16 pessoas que perderam a vida para o Covid-19 aqui na Paraíba. São 136 casos ao todo. A taxa de mortalidade no Estado é duas vezes maior do que a taxa de mortalidade no Brasil. Enquanto a taxa de mortalidade brasileira é de 5,7%, a da Paraíba é de 11,8%. Um número extremamente preocupante por conta da quantidade de pessoas que acabam perdendo a vida para esta doença aqui no Estado. Agora tem notícia boa também. Tem muita gente que foi descartada. 878 casos até agora foram descartados de todos os exames que foram realizados no LACEM e anteriormente lá no Pará, no laboratório especializado para esse tipo de exame do coronavírus. A recuperação já alcançou 52 pessoas em toda a Paraíba. 12 pessoas estão hospitalizadas, sendo que 4 estão em leitos de UTI e os outros, todos que ainda estão com o coronavírus, estão passando por isolamento domiciliar, sendo cuidados pelas secretarias municipais de saúde de cada uma das 11 cidades que já registraram casos. As 11 cidades são as seguintes. Em João Pessoa, nós temos 103 casos. Em Santa Rita, nós temos 10 casos. Cabedelo, são 5 casos. Em Baie e Patos, são 4 casos em cada uma dessas cidades. Em Campina Grande e Junco do Ceridó, são 3 casos confirmados de coronavírus em cada uma dessas cidades. E aí as cidades de Igaraci, Souza, Serra Branca e Sapé contam com 1 caso confirmado em cada uma dessas cidades. O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, acredita que maio e junho serão os meses de pico na Paraíba. Por isso, é importante ressaltar e reforçar o isolamento social. Já o secretário executivo da pasta, o Daniel Beltrame, afirmou que o Hospital Solidário, o hospital que está sendo construído no estacionamento do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, ali na cidade de Santa Rita, será entregue à população ainda nesta semana e poderá começar a ter atendimentos, a contar com atendimentos ainda nesta semana. A Covid-19 tem preocupado autoridades na Paraíba e tem preocupado também toda a população. A quantidade de pessoas que já perderam a vida aqui no Estado é bastante preocupante. Obrigado, João. Com esse dado aí, a gente traz a informação que o número de casos confirmados na Paraíba subiu para 136. Se a gente olhar o estado vizinho aqui, o Ceará, que faz fronteira aqui com a Paraíba, nós somos uma tríplice fronteira de um lado Pernambuco, do outro lado Rio Grande do Norte, e lá no extremo, lá perto do sertão, está o Ceará. Se a gente comparar esses casos ao Ceará, e se a gente estender um pouquinho mais ao extremo, até o norte do país, lá o Manaus, o Manaus está em colapso. A gente vê que são apenas 136 casos confirmados segundo a Secretaria Estadual de Saúde aqui da Paraíba. Tem um dado ontem, me deixou muito preocupado, nove idosos que estavam abrigados em uma associação da promoção ao ancião, ou seja, a SPAM aqui de João Pessoa, eles foram transferidos para hospitais aqui da capital. Eles apresentavam sintomas do novo coronavírus. Me deixou muito preocupado porque o idoso, quem está no lar, no abrigo, no idoso, requer cuidados. Aquela pessoa que está tendo contato com o idoso tem que ter o cuidado redobrado, né? Essa informação na tela, vai. Ao todo, foram nove idosos transferidos da SPAM para o Hospital São Luís e Complexo Hospitalar Clementino Fraga, hospitais de referência no tratamento da Covid-19. De acordo com a Gerência de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, no último final de semana, a FIEP foi acionada para avaliar idosos da Associação Promocional do Ancião, que apresentavam sintomas de síndrome gripal. Dentro da avaliação, foram realizados testes rápidos nos idosos e nos profissionais que trabalham no local, sendo os resultados negativos para todos os profissionais e positivos para três idosos. Os que testaram positivos possuem mais de 70 anos e estavam na enfermaria da associação. Três ambulâncias do SAMU estiveram no local para fazer a transferência, uma forma de resguardar moradores e funcionários da casa. A Associação Promocional do Ancião fica no Cristo. No lar, moram cerca de 60 pessoas. Ainda não se tem informação de como esses idosos foram infectados. A direção, que não quis gravar entrevista, afirmou que todas as informações serão passadas por meio de nota. Disse ainda que, nesse momento, a preocupação maior é com a saúde dos idosos. Você vê a SPAM aí, que é especializada em atender idosos, né? Esses casos aí foram levados suspeitos até a unidade hospitalar, tá? Aí, assim, o idoso que está lá no abrigo, está lá no abrigo, ele requer muitos cuidados. Ou seja, quem tem contato com o idoso é quem vai levar até o idoso. E olha que lá as SPAM, eles fazem um trabalho de excelência. Nesse momento, as visitações, as visitas estão proibidas, na verdade, lá, tá? E é muito delicado. Idoso é muito delicado. Por quê? Porque o extremo do Covid-19 é a morte. E o extremo pra o Covid-19, estatisticamente, são os idosos. Aí você viu aí esses idosos que foram, possivelmente, infectados aí. Quem levou, possivelmente, é alguém que tem contato, tem acesso, tá? E quem tem acesso, é quem está lá cuidando. Quem é o idoso que, na verdade, ele está lá, ele requer muitos cuidados e proximidade daquele que está cuidando dele. Tem que ter cuidado aí, tem que ter cuidado, tá? Deixa eu trazer daqui a pouco, eu vou trazer aqui o dado aqui, ó. Facebook, me dá pra tu fazer isso aqui, Kiki. Olha aí, Facebook está assim de comentário. A pergunta é essa. Você é a favor da continuidade, eu estou traduzindo aqui, da continuidade aqui, ó. Acredita que os decretos que determinam a continuidade da quarentena deve prevalecer? Deve continuar a quarentena? Hashtag sim, tá? Hashtag sim. Não, Erli, a quarentena eu acho que já deu, acho que tal, tem que, não sei, não. Opina lá, deixa seu comentário lá no Facebook, tá? Através do nosso WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, hashtag sim, hashtag não. 988-32-3311. Maga, tem mensagem, tem gás, tem vídeo de gás? Já estou aqui no Instagram, que a gente acabou de postar a nossa foto, minha com o Erli, e ó, todo mundo comentando aqui, o Luiz Henrique disse que não. Deixa eu abrir o Instagram aqui. Certo. O José Araújo disse, Pia, Erli e Maga, disse, Pia, ei, Pia é antigo, viu? É o novo. Pia. Delivery disse, manda um abraço pro nosso chefe, Michael. Beijo, Michael, ligado na gente. Galera do Bartira, do Rangel. O que é isso, gente? Pessoal do Bartira, do Rangel, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Carmen Gomes está no Instagram, todo mundo aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Pessoal do Rangel, galera do Valentina, o Wagner, o seu Luiz, Socorro, Fabiola, o Fábio, o Heitor, Henrique, lá no Valentina, beijo pra todo mundo, tá no Instagram. Ó, Ramon disse, dupla é imbatível. Erli e Maga, manda um abraço pro distrito de Cajá. Você mandou o vídeo de gás, beijo pra todo mundo lá no Cajá, Carlos Brandão, beijo pra todo mundo, achando a gente aqui. Beijo, ó. Você mandou o vídeo de gás? Já esfregou a mãozinha hoje, já deu aquela esfregadazinha, manda o vídeo, ei, libera o gás aí que eu tô esfregando, lavando as mãos aqui, ó. Grava o vídeo, manda aí, vai, dale, play. Vai, Breno. Ensinando aí como é que lava a mão. Lava a mão agora. Tá bom. Breno Henrique aí, ensinando como é que lava a mão por causa do coronavírus. Aí, ó. Tá bonzinho. Agora vai fechar a torneira. Vai pra cá agora. Vem que quer um gás. Quero um gás. De novo, quero um gás. Quero um gás. Eu tô lavando a mão, me dá um gás. Tchau. Eli, me dá meu gás aí. Eli, Eli, me dá meu gás aí. Tchau. Eli, manda o gás. Eu tô com meu alfa aqui. Me dá um gás. Eu vou adanhar comidinha. Olha aí, eu tô com gás aqui. Grava o seu vídeo aí. Segura, Mago. Tô a cabaça. Tô a cabaça. Segura aí, que manda pra tudo do Mercado Central. Deixa eu dar um recado aqui. Manda seu vídeo aí. Manda seu vídeo. 988-32-3311. Deixa eu dar um recado pra você. Deixa eu falar aqui da Casa do Celular. Não é. Ó, não adianta. Se você quer receber a Casa do Celular em casa, ela vai até você. Casa do Celular já tem em Patos. Beijo pra Patos. Tem Casa do Celular em Campina Grande. Brevemente em Guarabira. E aqui em João Pessoa, na Lagoa. É, é. Você não pode ir na Casa do Celular, mas ela vai até você. Através do 0800-988-4848. Os meninos da Casa do Celular, o Luiz, os meninos do Luiz, as meninas do Luiz da Casa do Celular, leva o celular do safadão até você. Safadão é o garoto. Propaganda é da Casa do Celular. Pra isso, você é só ligar. 0800-988-4848. 0800-988-4848. Tô falando da Casa do Celular. É com você. Patos, Campina. Brevemente em Guarabira. E aqui no Parque Salão de Lucena, na Lagoa. Mas agora, momentante, só pelo 0800-988-4848. Falei da Casa do Celular. A enquete tá no pau, tá? Rapaz, eu nunca vi. Fazia tempo que eu vi. O pessoal do Instagram, tá lá no Instagram. Hashtag sim, hashtag não. Tem gente que diz, olha, que os políticos são a favor da quarentena, porque eu já tenho um salário, papapapê. Não, eu sou a favor que continue. Você acredita, você acredita que deve continuar a quarentena. No finalzinho dessa semana, é o prazo, vai ser o limite do prazo que a Prefeitura de João Pessoa determinou, que o Estado determinou, vai ser durante agora o finalzinho dessa semana. E eu quero ouvir você perguntar num dói. Você acredita que a quarentena deve... Você acredita que a quarentena deve ser estendida, sim ou não? Vai lá no Instagram, já tá no Facebook aqui. O pessoal tá comentando lá, compartilha com a gente, combina também. Vai lá no WhatsApp, 988-323311. Manda aí no WhatsApp. Hashtag sim, hashtag não. Tá? Guigui, disse que era só uma tapinha. Tira esse aí. Era só uma tapinha lá no motel ontem. Dizem que era um ai, ai, ai. Dois homens foram pra um motel. Levaram as meninas. Aí começaram a fazer os pedidos. Filé com frita, manda aí. Camarão, a oi, oi. Manda aí. Todinho, só no canudinho. No motel. Daqui a pouco esse caso aí, né? A comanda, tu viu a comanda, Guigui? Diz que a comanda, rapaz. Eu não lembro a última vez que eu fui no motel, eu não lembro não. Tu lembra, Maga? Eu não lembro não. Sim, te dava lembrada disso aí, não. Foi com ela, né? Eu posso? Eu posso dizer a última vez que eu fui no motel? Vem cá, a última vez. A última vez que a Maga foi no motel, diga. Não pode dizer não? Vaze. Tá censurada. Seu motel. Tá longe, tá, Maga? Não, tá não. Maga é de família, rapaz. Respeita a Maga. Ela pode usar esse choque piriguete. Ela pode usar umas blusas de piriguete. Uns batons de piriguete. Mas ela não é piriguete. Eu sou direita. Ela se faz de piriguete pra pegar os boys. Ei, posso dizer, Maga? Ah, e o que, menino? No cabinho lá de Bahia? Não, não. Continua com a matéria. Matéria. Mostrou no carro. Ei, Gui, Gui. O cabinho de Bahia mandou mensagem pra ela. Não é mentira, não. Ei, Maga. Foi no privado. Aí Maga disse, oi. Tudo bem? O que foi que houve? Toda por fora. Quarentena. Aí o caba disse, vamos marcar. Ei, tá. Ó, deixa eu trazer uma informação aqui agora. Daqui a pouco eu vou pro caso do motel e tal. É... Dizem que era o som do Marília Mendonça. Era... Bah... Ah... Já demorizei o seu corpo todo... Eita! No caso da gente não se... Aí não pagaram a conta, chegou a polícia lá. É... Ó, um caso de isolamento social. Com isolamento social, muitas pessoas têm que se adequar, né? Pra continuar trabalhando no mercado de trabalho. Eu quero que você conheça essa história agora, que vai ser motivadora pra quantas pessoas vão se colocar no lugar desse professor de música. Ele descobriu uma forma de fazer os alunos que continuassem estudando música com ele e ele não perder a renda nessa quarentena. Acompanha esse VT. Preste atenção. Se reinvente. Tem a crise? Tire o S da crise e crie. Aqui na tela. O celular como um instrumento de aprendizado. Essa é a lição passada pelo professor Eduardo. Ele dá aulas de violino em um projeto social para crianças e adolescentes da rede pública de ensino em João Pessoa. No ano passado, nós atingimos um nível muito alto com os alunos, né? Até recebemos um convite pra ir pra São Paulo. A gente fez uma apresentação com os alunos no Teatro Municipal de São Paulo. E eles estão tocando cada vez melhor. Mas aí, quando veio essa notícia, depois de muitas férias, né? Depois de meses de férias, nós começamos de volta às aulas e aí foi poucas semanas e já tivemos que interromper novamente. E aí, pra gente não ficar mais tempo parado, pensamos, não, vamos continuar de alguma maneira com a coordenação. A gente se reuniu e decidiu que continuaria estimulando eles a estudarem em casa. Em casa, ele também precisou se adequar à nova realidade. No espaço onde a esposa trabalhava como maquiadora, no mínimo três vezes por semana, Eduardo monta o cenário da aula e grava os vídeos no celular, ensinando os conteúdos. São vídeos curtos, né? A gente manda pelo WhatsApp mesmo. Mas pra manterem estudando, a gente sempre pede o retorno deles também, que eles gravem áudios ou vídeos e mandem pra nós deles tocando e pra que eles continuem evoluindo. Do outro lado da tela, os alunos veem a videoaula com atenção. Na sequência, realizam todos os exercícios passados. É assim que tem sido feito na casa da Thalita e do Pietro, sempre sob a supervisão da mãe. Eu que pego no pé, logo cedo. Tanto do curso como da escola também. Eles estão estudando também da escola. O professor da escola, todos os dias, mandam também. Inclusive, ele tá fazendo até chamada de vídeo pra dar as aulas online. Então, isso tem ocupado o tempo deles também, né? Thalita até diz que as aulas em casa estão bem legais. É bem divertido, é legal também a pessoa fazer em casa, porque, como a minha mãe falou, a pessoa se entete, né? Tem mais coisa pra fazer e não fica tão naquele tédio. Mas, Thalita, e se tiver alguma dúvida na hora do estudo, como é que faz? Eu consigo falar, eu peço o celular pra minha mãe, aí eu falo, mando mensagem, e logo em seguida ele manda o vídeo explicando o assunto que eu não entendi. Um ajudando o outro. Eles seguem cumprindo o período do isolamento social sem deixar de aprender um dia sequer. Pietro até dá um conselho pra outras crianças que também precisam ficar em casa nesse momento. É só você pedir pra sua mãe alguma coisa pra fazer que ela coloca você pra fazer alguma coisa. E você que não tem nada pra fazer, vai fazer a atividade da escola que você não fez. Cumprir o isolamento é indispensável. O momento que todos nós estamos vivendo pede mesmo uma pausa. Mas, assim como a vida, a música também não pode parar. É pra continuarem persistindo, continuarem treinando, gravando e mandando pros professores pra que a gente possa acompanhar a evolução deles durante esse período. E até uma forma de estímulo de... Porque a criança tem mais dificuldade de entender a importância de ficar em casa. Querem sair pra brincar, eles confundem quarentena com férias. E também é uma forma de a gente contribuir, estimulando eles a ficarem em casa, tocando violino e estudando. Olha aí, são formas e formas de a gente utilizar a tecnologia que está na nossa mão, à disposição de várias categorias profissionais, pra que continuem com a fonte de renda. Eu sei que não é toda categoria que pode utilizar dessa ferramenta, a internet, tal. Mas você pode utilizar, tá? Utilize, tá? Utilize, tá? Ó, eu quero saber de você. Agora há pouco eu perguntei aqui no Facebook, aqui no Instagram. Eu perguntei no WhatsApp. Você é a favor da continuidade da quarentena? Hashtag sim. Não sou a favor, hashtag não. No Facebook aqui, já tá no pau aqui, ó. Isso aqui é do Instagram, aliás, do WhatsApp, enviada pra gente aqui, ó. Do WhatsApp, vem com a maga. O povo tá desesperado. Eles prorrogam, mas vamos morrer de fome, Erli. O povo vai morrer, é o Walter. Calma, Walter. Um abraço, meu amigo Walter. Calma. É a opinião dele, Maga. É, mas calma. Erli, aqui quem fala é Bruna. Comprei hoje um alquigel, R$18,00 lá no bairro da Torre. Deus do céu. Eita, rapaz, olha aí. E quanto era, hein? Antes de a quarentena, quanto era? R$8,00, R$6,00. R$6,00, R$8,00. Aqui é a Patrícia, na zona rural de Pedras de Fogo. Meu voto é sim, com certeza. Beijo, um abraço pra Patrícia. Região de Pedras de Fogo, onde você tiver. Ah, vixe Maria, quase que eu me assustei aqui agora. É, Manuel Bezerra. Bom dia, Erli. Bom dia, amigo. Nunca vi um dinheiro tão complicado pra receber. Desde semana passada que fica só em análise. Nada de dinheiro. E agora, presidente Bolsonaro, o que vou dizer as crianças em casa? Eita, tanta gente tentando acessar lá, né, o aplicativo, o site pra se cadastrar e tá aguardando, né, respostas. E o homem quebrou a agência revoltada. Que a gente entra daí. Rapaz, daqui a pouco o caba é. Foi lá e quebrou lá em Bahia. E tem a cálculo. Bom dia, Erli. A Praça da Amizade, no Rangel, está entregue ao descaso. Faz dois anos que não passa uma reforma. Ah, Erli, então tá com a gente desabafando aqui, desabafando aqui, é o assunto do povo. Agora eu vou perguntar. Eu perguntei a vocês. Vocês acreditam que a quarentena deve continuar? Hashtag sim. Erli, tem que dar um tempo, tem que dar uma parada, depois volta e tal. Começou o entendimento. Hashtag não. Hashtag sim, hashtag não. Eu perguntei agora no WhatsApp. E o data povo, momentaneamente. É, só por enquanto. Na hora, né? É na hora, bota aí. Hashtag sim, hashtag não. Eita, ó, eita, mais ou menos. Sim, 57. Tá acirrado, viu? Não, 42. Das enquetes que a gente fez aqui, essa é que tá mais equilibrada. A qualquer momento, quem tá me assistindo agora, pode mandar a mensagem, hashtag não e passar o sim. Você acredita que os decretos que determinam maior rigor nas regras de isolamento devem ser prorrogadas? Deve continuar a quarentena ou deve tirar a quarentena? Se você acha que deve tirar a quarentena, hashtag não. Aliás, tem que continuar a quarentena, hashtag sim. Tem que retirar a quarentena, hashtag não. No caso, isso serve pra aqueles ônibus, shoppings, comércio, tudo, né? No geral, né? As quarentenas, no geral, né? É no geral. As determinações gerais. Deixa eu trazer aqui agora. Deixa eu dividir tela com ela agora. Daqui a pouco, eu vou trazer, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Lá na Avenida Liberdade, em Bahia, na Caixa Econômica, recebi um vídeo. Rapaz, o cabra disse que tava desesperado. O extremo do desespero. Que foi o que eu recebi a informação, extremo do desespero. Foi na Caixa Econômica lá, disse que quebrou a porta todinha. Que não teria sacado, quebrou a porta todinha. Eu quero acreditar que foi alguém que teve um surto psicótico e foi lá e quebrou. Porque se foi alguém que foi sacar e não teve o dinheiro lá, é o extremo do desespero. Imagina o desespero. Você depender daquele momento lá, daquela situação lá e não tá lá. Meu Jesus do céu. Meu Jesus do céu. É complicado. É complicado, tá? Quem não tem lá, gente. Quem não tem, lógico, tem que me calmar. Deixa eu chamar ela aqui, deixa eu sair de uma galega pra outra agora. Pronto, saindo de uma galega pra outra. Daqui a pouco o Tambaú da Gente vai informar, trazendo os principais fatos do momento. Tambaú da Gente daqui a pouco. Bom dia, Karine. Bom dia, Erli. Eu não sei se você concorda comigo, mas esse dinheiro do governo federal tá demorando muito pra sair. E as pessoas realmente estão começando a entrar em desespero. A gente vai, claro, sempre manter aí o telespectador informado sobre esse assunto também. Mas hoje a nossa preocupação maior é com os idosos da SPAM. Você falou agora há pouco que nove foram transferidos ontem pra hospitais aqui da capital com a suspeita do coronavírus. E me chegou ainda agora a informação de que esse número já é maior. Onze idosos estariam internados em hospitais aqui da capital com essa suspeita da doença. É uma situação muito preocupante. Nós vamos também trazer hoje o relato de mais uma pessoa, mais um funcionário da maternidade Frei Damião que contraiu o coronavírus. Ele vai relatar pra gente como foram esses dias em que o corpo dele esteve lutando contra essa doença. Além das principais notícias das últimas horas, o Tambaú da Gente começa às onze e quarenta e cinco coladinho com o povo na TV. Erli. Obrigado, Karine. Meu posicionamento vai ser sempre o mesmo. Eu acredito que, obrigado, Karine, que vai ser que o Brasil... Tá certo, é seiscentos reais é o limite da quantia. Beleza, mas que se estenda mais gente. Pode se estender a mais pessoas. O brasileiro é o cidadão do planeta mais trabalhador e mais pagador de imposto no mundo. O brasileiro trabalha cinco meses do ano pra pagar imposto. Eu acredito que essa quantia deveria ser estendida pra mais gente, pra mais pessoas, tá? O Brasil não quebra em três meses atendendo a necessidade daquele pequenininho, não. Não quebra, não. O Brasil, ó, e com três meses depois desse surto aí, o brasileiro recupera. Porque o brasileiro é trabalhador. Tem que se estender a mais gente. O benefício tem que ser estendido a mais gente. Tem que ser mais flexibilizado pra quem precisa, tá? Tem que tirar de muitos que recebem muito lá em cima. Tem muitos recebendo muito lá em cima. Deputado ganhando trinta mil contos, quarenta mil contos lá em cima. E o pobrezinho trabalhador lá embaixo vai buscar o benefício de seiscentos contos, não tá lá e entra em desespero. É isso que tá acontecendo, tá? Tem que, no meu entender, já vou, Guigui. Tem que baixar salário, nessa época, do presidente, do juiz, do deputado. Tem que começar a baixar o salário lá de cima também. De tudo. Deixa eu dar um recado, coisa boa aqui agora. Vixe, minha cabeça rodou agora. Deixa eu falar de Newton, estética, pra você que quer deixar... Rodou minha cabeça agora. Quer deixar seu carro novo, de novo. Ó, o seu sofá. Não é? Quer higienizar. Tá tudo sujo o sofá. Essa aí é a imagem do meu, rapaz. Lá de casa, Newton guardou. Olha. Olha o meu sofá como é que tava. Olha o Zé, lá de casa, na esquina. Olha aí o sofá aí, ó. Fica novo, de novo. Tira ácaro, tira tudo do sofá. Tá? Catota. Sai tudo do sofá. Ele deixa novo, de novo. Pra você que tá aí. Entre em contato com o Newton. Volta pra cá. Higienização do seu sofá. Você tira uma foto do seu sofá. Aí manda pra Newton, nesse número aí. 988197022. Aí ele já dá o orçamento pra você. Ele vai lá. Olha, e Newton é uma figura. Tá? Ele vai lá todo equipado. Parece que ele vai pra NASA. Todo equipado, né? Coisa. Me limpa seu sofá bonitinho. Newton, beijo pra tu, cababão. Vou pro intervalo, Guigui. Me dá o som, me dá o clima lá do momento. Que tava lá no motel. Chitai. Mas não era essa música que tava tocando lá, não. Não, não era essa, não. Era Marília Mendonça. Que bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?